Novidades no ataque do Grêmio para 2024. Como você viu na tela, antes de clicar nesse vídeo, Davidson Funesmori e também o Bruno Rodrigues sendo avaliados e ganhando força no Grêmio, cada um com a sua respectiva situação. É sobre isso, sobre elas, que a gente vai te falar agora, as situações de cada um desses jogadores e a possibilidade real de cada um deles defender as cores do tricolor. Fica ligado que aí você vai sair daqui entendendo qual é a maior possibilidade, como o Grêmio está desenhando essa estratégia e já deixa aqui nos comentários o que você acha. Se você fosse dirigente técnico do Grêmio, traria qual deles? Dois deles? Três deles? Nenhum deles? Deixa aqui que a gente quer saber e fica ligado agora para você entender tudinho o que está acontecendo. A saída de Luizito Soares vai deixar certamente um vazio enorme no ataque do Grêmio, responsável pela nova camisa nova do tricolor e, consequentemente, por ser o fazedor de gols da próxima temporada, vai ter um peso gigantesco nas suas costas. Por isso, o Grêmio avalia e estuda muito bem as possibilidades. Bom, falando sobre elas, então, e são as três que o Grêmio de fato demonstra um interesse nesse momento, pode pintar alguma outra mais para frente, mas no momento Davidson, Funes Mori e Bruno Rodrigues são esses nomes avaliados internamente no Grêmio e que já tiveram ali um contato com o tricolor. Bom, vamos começar então pelo Funes Mori, que é o nome mais pedido, aparentemente, pela torcida e a gente vai te falar sobre isso agora. Bom, o Grêmio tem um interesse real no jogador já há pelo menos dois meses. Ele tem a sua situação contratual no Monterrey, o atual clube dele, já muito extensa, né? Está há mais de cinco temporadas na equipe do Monterrey e deve estar muito provavelmente de saída. Números da atual temporada do Funes Mori não são tão bons de uma minutagem tão grande, mas são 24 partidas, oito gols, duas assistências envolvendo a Liga Mexicana e também a Leagues Cup disputada lá pela equipe mexicana. Então, 24 jogos, oito gols, duas assistências para o Funes Mori, que como a gente já te falou, tem uma passagem extensa pelo Monterrey, já jogou no Benfica, já jogou na Turquia, já jogou no River Plate. É um jogador que tem a sua situação contratual até o meio de 2024, pode tentar negociar uma liberação antecipada ou assinar um pré-contrato e chegar ao Grêmio no meio do próximo ano. Então, essa é a situação inicial desse reforço que o Grêmio avalia internamente, avalia de forma positiva, buscando, é lógico, uma solução para a contratação desse jogador que não deve ter vencimentos muito acessíveis. Esse é um ponto importante sobre o Funes Mori, que trabalha no futebol mexicano, que é um futebol onde corre muito dinheiro. Bom, vamos agora para essa segunda peça, então, que é o Bruno Rodrigues e esse tem uma disputa interessante, uma disputa grenal nos bastidores. Tanto o Grêmio quanto o Inter sondam a situação do jogador do Cruzeiro, o Cruzeiro permaneceu na Série A, o Cruzeiro, à época que o Grêmio fez esse primeiro contato com os empresários do jogador, ainda brigava para não cair, uma queda do Cruzeiro, consequentemente, facilitaria bastante o negócio. A permanência do Cruzeiro deve dificultar essa saída do Bruno, mas que tem o seu passe fixado ao Tombense, equipe também de Minas Gerais, o Cruzeiro e o Tombense tentam se acertar pelo jogador. Grêmio e o Inter estão de olho nos bastidores por esse atleta de 1,77m, já um jogador mais novo em relação ao Funes Mori, que já passa da casa dos 30 anos. O Bruno Rodrigues é um jogador mais jovem e tem, pelo Cruzeiro, os seguintes números na temporada do Cruzeiro, mesmo com um ataque abaixo da média nesse ano, um ataque que marcou poucos gols, o Bruno conseguiu se destacar nesse meio. 49 jogos, 13 gols marcados e 7 assistências. Grêmio de olho, Inter de olho e o Cruzeiro também tentando acertar essa situação contratual com a Tombense. A intenção do Cruzeiro é manter o jogador, mas tem essa concorrência agora aberta do Cruzeiro com o Grêmio e com o Inter. Isso porque ele não pertence ao Clube Celeste. Então, o Cruzeiro, apesar de tentar a contratação definitiva, tem agora concorrência aberta, justamente por não ter a definição, a garantia de que esse jogador vai permanecer na próxima temporada. Vamos passar para o próximo, então, que é o Davidson, um jogador que já está também há algum tempo no radar do Grêmio, já um jogador mais alto, 1,87m dentro desses que a gente falou, é o que tem mais destaque nesse quesito. Jogador bem alto e serve como uma referência na área e sai bastante dela também. Muito experiente, jogador que jogou na Espanha, no Palmeiras, passagem muito longa. E também um destaque pelo Cuiabá. Pelo Cuiabá ele fez 45 jogos na temporada com 17 gols marcados, duas assistências. A direção do Grêmio tem uma boa direção, uma boa relação, na verdade, com a direção do Cuiabá. Fizeram um negócio interessante pelo PP no começo da temporada. Davidson também tem contrato até 2024, mas até o final. Então, precisaria negociar um valor por essa transferência ao Grêmio, muito provavelmente. Lembrando que o PP foi um dos negócios mais acessíveis que o Grêmio fez na janela anterior. O PP veio por 7 milhões de reais e o Davidson tem o seu valor atual de mercado em 1 milhão de euros, aproximadamente. Seis, seis e pouco milhões de reais. Passando um pouquinho da casa dos seis milhões. Então, o Grêmio precisa negociar com a direção do Cuiabá. Pesa a favor o fato do Grêmio ter uma boa relação, sim, com a direção da equipe madogrossense. Então, a gente vai acompanhando. São essas as três possibilidades que o Grêmio trabalha. São as três frentes que o Grêmio, no momento, trabalha. Vendo por qual avança, por quais pode avançar. Então, já deixa aqui nos comentários. Diante desse cenário, desses números que a gente te mostrou, das possibilidades de disputa, dificuldade financeira para salário, para negociação, em quem você iria, em quais desses jogadores você iria. Ou se você tentaria um nome alternativo a esses três que a gente te apresentou por aqui. Mas esses são os nomes que o Grêmio avalia internamente no momento como positivos. Vamos ver se essas negociações vão avançar ou não. Você vai acompanhando todos esses passos aqui no Portal do Grêmio. Se inscreve por aqui, dá uma olhada no nosso site e acompanha tudo do Grêmio no Portal do Grêmio. Grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os grêmistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Grêmista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio. Agora, na palma da sua mão.